Com reunião entre os ministros da Economia e de Minas e Energia, o governo federal dá início aos debates sobre a privatização da Petrobras. Catiúcia Sotomayor. Adolfo Saxida disse que o primeiro ato à frente da pasta seria encaminhar alternativas para privatizar a Petrobras e a PPSA, estatal criada para gerir o pré-sal, e foi isso que ele fez. Ao entregar o pedido de inclusão das empresas no Programa Nacional de desestatização ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o novo ministro de Minas e Energia ainda afirmou que este é o início da libertação do monopólio estatal do mercado de petróleo. Tal como dito ontem, aqui está o meu primeiro ato com o ministro de Minas e Energia. A solicitação formal para que se iniciem os estudos que visam o começo do processo de desestatização da PPSA e da Petrobras. Espero que no período mais rápido de tempo possível nós tenhamos essa resolução pronta e levamos para o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, assinar esse decreto e começar esse processo aguardado pelo povo brasileiro. É a libertação do povo do brasileiro contra os monopólios. Após receber o documento sobre o pedido de estudo para desestatização, o ministro Paulo Guedes informou que encaminharia para a Secretaria do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, um órgão que avalia a privatização ou concessão de empresas e projetos do governo federal e que é presidido pelo próprio ministro da Economia. Eu encaminho imediatamente para a Secretaria Especial do PPI para que ela faça uma resolução lá de referendo que inicie os estudos. Então isso deve ser feito hoje mesmo e nós vamos dar sequência aos estudos para a PPSA e depois então o caso da Petrobras. Durante a coletiva em frente ao Ministério da Economia, Guedes também rebateu críticas de sindicalistas ao projeto. Nós sempre respeitamos, estamos numa democracia, nós respeitamos os vencedores de eleições, não é? Quando alguém, quando alguém, quando alguém, eu não quero falar de quem roubou a Petrobras, assaltou a Petrobras, durante anos roubaram, foram condenados, eu não quero falar isso, eu quero simplesmente receber como um programa de governo que teve 60 milhões de votos, receber aqui um pedido do novo ministro de Minas e Energias e encaminhar o processo. Na live semanal, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a escolha de taxida e voltou a cobrar o papel social da Petrobras. Deixo bem claro que está previsto em lei, no caso da Petrobras, que ela tem que ter o seu papel social no tocante à pressa de combustível. Ninguém quer que a Petrobras tenha prejuízo ou fazer o que a senhora Dilma fez atrás, interferindo artificialmente no preço da Petrobras. E isso foi um dos fatores que levou a Petrobras, ao longo de 14 anos de administração do PT, se endividar em aproximadamente 900 bilhões de reais. Essa conta que está pagando são vocês. O presidente também criticou o aumento do preço do diesel e disse que pode recorrer à justiça contra os reajustes. A gente espera aqui redução do preço, vamos ter que recorrer à justiça, sabendo quando eu recorro, é quase impossível eu ganhar, isso quando se coloca em votação. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de se reunir com secretários estaduais de Fazenda, afirmou que o assunto da privatização não está no radar do Congresso e que a prioridade é aprovar o projeto que já passou no Senado, mas agora está parado na Câmara, que cria a conta para amortecer preços de combustíveis com dividendos da Petrobras à União. Nós temos um estudo muito aprofundado sobre possibilidades relativamente à Petrobras, mas não considero que esteja no radar ou na mesa de discussão nesse momento a privatização da empresa, porque o momento é muito ruim para isso. Muito embora nós estejamos vivendo um momento muito agudo de crise relativamente aos combustíveis e fica essa dicotomia desse lucro estratosférico e desproporcional da Petrobras frente a outras companhias do mundo, nós temos que reconhecer que é um ativo nacional, que é uma empresa bem-sucedida no nosso país, que precisa ser valorizada, mas que é devidamente adequado pensar também que ela deva contribuir para a solução do aumento dos combustíveis.